Eu sei que pra você eu posso contar Abre meu coração Sem que ninguém vai me criticar Outra detecção Mais um falso querer Coração não aguenta mais sofrer Coração não aguenta mais Será que você não dá sorte no amor? Ou já acostumou a viver degustando essa dor? Uma taça sem vinho, um amor sem carinho É na madrugada, depois que eu converso com Deus É na madrugada, que eu choro lembrando do adeus É na madrugada, que a dor é mais forte do que eu Que eu, que eu, que eu É na madrugada, também tem remédio pra dor Bem da madrugada, a inspiração de compor É na madrugada, que o homem perdoa Seu grande amor Eu sei É na madrugada, que a dor é mais forte do adeus